Então meus amigos, aqui estamos hoje para um vídeo de uma moeda de R$ 1,00. Olha só que interessante essa moeda de R$ 1,00 2013, esse detalhe é importante porque eu não vi esse tipo de anomalia nesse ano de moeda desse jeito aqui, certo? Então aqui está ela, R$ 2,0013, R$ 1,00. Você vê que nesse lado aqui está praticamente tudo normal, a não ser que esse lado aqui o bordo é mais grosso, está vendo? E esse lado um pouco mais fino, está vendo? Um pouquinho a coisa, um pouquinho a coisa. Mas olha o outro lado. Eu até andei olhando aqui para ver se ela não era emendada no meio, mas não é. O interessante é que aqui tem o serrilhado, está vendo? O resto é liso. O resto é liso. O que é que está pegando aqui, né? O resto é liso. E aqui tem um pouquinho de serrilhado e aquele serrilhado ali, depois não tem mais nada, está vendo? Vocês podem olhar. Está vendo? É liso. E agora esse lado aqui, esse lado aqui, então que está o negócio aqui, né? Olha só, ela é uma moeda boné, boné, inclusive aqui, né? Você pode olhar ali e você vai ver que até pegou o núcleo ali, né? Porque entrou para cá o negócio, está vendo? Então tem uma parte ali do núcleo que foi carimbado com a imagem de cima, está vendo? Então aí está ela. Essa moeda aqui, pelo catálogo, ela chega a valer até 800 reais. Mas como normalmente, quando um lado é boné, o outro também é. Por isso que eu estava olhando a beirada dela aqui para ver se não tinha emenda, né? Mas não tem. Eu olhei bem, olhei com lente, com tudo ali. Não tem encaixe por cima, né? Mesmo porque, olha aí, pegou cá na beirada, está vendo? Passou da beirada aqui, ó. E teria que ter uma emenda, se fosse uma moeda montada, mas não é. Então está aqui. Ela, boné, né? Boné dessa moeda aqui. Nós olhamos e vemos que ela vale até... Aqui, deixa eu mostrar para você aqui, de acordo com o catálogo de erro. Só que é um boné maior, né? Então, diminui esse negócio aqui, né? Diminui bastante, tudo. E aí, ela tem um boné maior, né? Está vendo aí? Né? É um boné bem maior. Então, essas aqui, ó. Chega até a sair fora ali no meio, está vendo ali? Essa aqui, não. Essa aqui não saiu, ó. Saiu um pouquinho ali. Mas, se for olhar outros bonés, Estão nessa base aí, de R$ 400 a R$ 800,00. Mas, é boné dos dois lados. Você vê ali, um lado e outro. Está vendo? Deixa eu ver se eu consigo diminuir mais um pouco. Isso. Aí. Mas, essa minha aqui, ela não tem do outro lado. Do outro lado, parece normal, está vendo? Né? Parece normal. Tem hora que, no negócio aqui, dá uma engripada. Aê. Pronto. Então, Ela parece normal. Pouquinha coisa descentralizada. Bem pouquinho. E esse lado é assim. E um lado desse bordo, é liso. Então, eu não sei nem quanto é que vale uma moeda dessa aqui. Né? Mas, devido a ser uma exceção, É uma exceção isso aqui. Porque, normalmente, os dois lados são batidos assim. Esse aqui, provavelmente, foi só o cunho que saiu de lado. Agora, como que foi feito isso aqui, eu não sei. Pra ser daqueles defeitos causados pela própria casa da moeda, né? Tem os funcionários, às vezes, que fazem um defeito diferente. Pra brincar com a coisa lá, pra brincar com a cabeça dos colecionadores, né? Então, veja só. Vamos chutar pra ver quem que vai achar, né? Então, porque não parece ser uma coisa assim. Porque bateu, teria que sair... Se o disco tivesse corrido pro lado, Teria... Teria ficado dos dois lados. Mas, foi um lado só. Então, ou foi proposital, Ou... O cunho que soltou e fez isso. Muito difícil acontecer isso. Isso aqui tem jeito de ser uma moeda única. Então, eu nem posso dizer quanto que vai custar uma moeda dessa. Porque não tem no catálogo o valor dela. Né? Eu tenho base, assim, entre as outras ali, né? Tem de... Tem de 300, tem coisa... Tem de 400 a 800. E assim vai, né? De 300 a 600. Algumas ali. Mas, igual a essa aqui, não. Igual a essa aqui, não. Lisa. Praticamente toda lisa. Esse lado aqui, que tem um pouco de... 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 De serrilhado. E ela é, assim... Um lado só. Boné. Muito estranho. Então, aqui está o vídeo. Uma curiosidade para você... Pensar. E se você conhece outra que é assim... Né? Comenta aí. Fala aí nos comentários o que você acha. Se alguém tiver uma oferta razoável também... Eu não coleciono moedas assim. Eu tenho essa porque... Apareceu aqui, né? Mas... Eu não coleciono moedas... Anômanas. E variantes. Essas coisas assim. É muito difícil. Certo? Valeu. Um abraço a todos. E aí? Um abraço a todos. Um abraço a todos.